Uma boa tarde aos senhores vereadores, uma boa tarde a todos os presentes, cumprimento aos nossos ouvintes da rádio Pomerano FM, bem como aos nossos internautas que assistam essa sessão ao vivo, não estava prevista essa matéria nesse momento, ela nem está exatamente pronta, nós vamos estar voltando com essa matéria da sessão solene, que foi preparada pela TV Câmara, bem como as matérias que foram feitas pela equipe da TV Câmara sobre a nossa festa Pomerano. Então, nas próximas sessões, nós vamos estar passando as matérias feitas. Nesse momento, nem era para estar passando essa matéria. 7 de maio de 2018, sessão ordinária de número 15, peço ao primeiro-secretário-vereador Álvaro Roberto Gonçalves que faça a chamada dos senhores vereadores. Adeil Urto. Presente. Adilson Espíndola. Presente. Álvaro Roberto Gonçalves, presente. Arlindo Rebic. Presente. Clóvis Brown. Presente. Elmar Francisco Tom. Presente. Florentino Lauwers. Presente. Pilario Benning. Presente. Jean Jacques Lauwers. Presente. Joia Oponato. Presente. Nelson Mirtinck. Presente. Rogério Gomes. Presente. Ivaldo Vino Mantes. Presente. Havendo um número legal, em nome de Deus declara aberta a presente sessão, convido os senhores vereadores e todos os presentes para cantarmos o Hino Nacional Brasileiro. Os senhores vereadores e todos os presentes para cantarmos o Hino Nacional Brasileiro. Os senhores vereadores e todos os presentes para cantarmos o Hino Nacional Brasileiro. O Hino Nacional Brasileiro. Os senhores vereadores e todos os presentes para cantarmos o Hino Nacional Brasileiro. O Hino Nacional Brasileiro. Os senhores vereadores e todos os presentes para cantarmos o Hino Nacional Brasileiro. Os senhores vereadores e todos os presentes para cantarmos o Hino Nacional Brasileiro. Os senhores vereadores e todos os presentes para cantarmos o Hino Nacional Brasileiro. Sonhos vereadores e todos os presentes para cantarmos o Hino Nacional Brasileiro. E digam bem de louco desta fórmula, faz no futuro e glória no passado. Mas se a justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta. Entre ninguém de amor a própria morte, terra adorada. Entre outras mil, resto do Brasil, uma pátria amada. Dos filhos deste sol e as mãos gentil, pátria amada ao Brasil. A mensagem bíblica escolhida pelo vereador Hilário Burning para a sessão de hoje se encontra em João capítulo 4, versículo 23, onde o mesmo passa a fazer a leitura. Mas vira o tempo, de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar ao Pai em espírito e em verdade. Pois são esses que o Pai quer que o adorem. Peço aos senhores vereadores e todos os presentes para que façamos um momento de silêncio em memória da mãe do assessor Edmilson, assessor do colega vereador Florentino Laures, a senhora Marlene Simer de Abril, falecida no último dia 29 de abril de 2018. Solicito ao primeiro secretário, vereador Alvo Roberto Gonçalves, que faça a leitura do expediente do dia. O projeto de lei nº 07-2018 dispõe sobre as sanções administrativas em face da pessoa física ou jurídica que venha se envolver em irregularidades na venda de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar no âmbito municipal e da outras providências. O prefeito municipal de Santa Maria de Getibá, Estado de Pedro Santo, faça saber que a Câmara Municipal aprovou e o prefeito de Santa Maria de Getibá sancionam a seguinte lei. Artigo 1º. Sem prejuízo das sanções previstas nas legislações vigentes, a pessoa física ou jurídica que comprovadamente estiver envolvida em irregularidades na venda ao município de gêneros alimentícios destinada à merenda escolar, ficará impedida de realizar novos contratos junto ao poder público municipal. Parágrafo único. Caso a pessoa física ou jurídica esteja sediada no município, também perderá seu alvará ou licença de funcionamento junto à Prefeitura Municipal de Santa Maria de Getibá. Após as instalações do processo administrativo, para averiguação da irregularidade, respeitando o contraditório e ampla defesa. Artigo 2º. Para os efeitos previstos na presente lei, consideram-se como irregularidades. 1º. A adulteração no prazo de validade dos gêneros alimentícios. 2º. Redução da qualidade dos produtos contratados. 3º. Produtos considerados de má qualidade ou que esteja, ou que esteja, seja inferior ao previsto no contrato. 4º. Fraudes contratuais de qualquer espécie. Artigo 3º. O Conselho Municipal de Alimentação Escolar, o CAI, ficará responsável pelo acompanhamento da aquisição e destinação dos gêneros alimentícios, destinado à merenda escolar, auxiliando no cumprimento da presente lei. Artigo 4º. A presente lei será regulamentada pelo Poder Executivo, no que coubera. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário Dr. Florano Guilherme, 7 de maio de 2018. Vereador Arlindo Repke. Projeto de decreto legislativo nº 06, barra 2018. Concede título de honra ao mérito ao senhor Ulrich Carlos Jastro e da outras providências. O Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Getibá, Estado Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de honra ao mérito ao senhor Ulrich Carlos Jastro. Artigo 2º. O homenageado será congratulado com uma comenda e a entrega do título será feita por ocasião na sessão solene alusiva à 38ª Festa do Colono. Artigo 3º. Este decreto é em vigor na data de sua publicação. Plenário Dr. Florano Guilherme, 24 de abril de 2017. Vereador Florentino Laures. A justificativa. Projeto de decreto legislativo nº 06, barra 2018. Concede título de honra ao mérito ao senhor Ulrich Carlos Jastro e da outras providências. Senhor Presidente e senhores vereadores, de acordo com a Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 35, inciso 14º, concede o título de honra ao mérito ao senhor Ulrich Carlos Jastro, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município de Santa Maria de Getibá. O homenageado nasceu em 10 de julho de 1932, neste município. Filho de Carlos Jastros e Matilde Schultz Jastro. Foi batizado no dia 28 de agosto de 1932. É confirmado em 30 de maio de 1946, na Igreja Evangelica de Confissão Literana, no Brasil, na localidade de Barracão, neste município. Devido às dificuldades da época, o homenageado estudou apenas até a segunda série do ensino primário, na intenção de constituir uma família. No dia 26 de junho de 1959, o homenageado casou-se com Dalila Ponat e, dessa união, foram abençoados com o nascimento de sete filhos. A Dilson, a Nilson, Erasmo, Adela, Valdeci, Elinéia e Delaí. Insta a esclarecer, ainda que o homenageado trabalhou como lavador e como pedreiro, o qual, inclusive, construiu o Templo da Igreja Evangelica de Confissão Luterana no Brasil, situada em Rio Plantoge, bem como ajudou na construção da casa paroquial da referida igreja. Diante do exposto, é pertinente e justo que o Poder Legislativo concede o título de honra ao mérito ao cidadão simples, humilde e caridoso, que não mede esforço para cuidar dos que estão ao seu lado, além de buscar, na simplicidade da vida, a sua mais sincera forma de ser feliz. Desta forma, valho-me do presente para respeitosamente fazer chegar ao reconhecimento de V. Exª, ou incluso o projeto que visa otorgar o título de honra ao mérito a esse ilustre munícipe. E, assim, requeiro o apoio dos demais pares que compõem esse Poder Legislativo para aprovação do projeto de decreto legislativo. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 24 de abril de 2017. Vereador Florentino Láveres. Projeto de decreto legislativo nº 11, barra 2018. Concede título de honra ao mérito a senhora Mônica Kister Gumes e da outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Getibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fique concedido o título de honra ao mérito a senhora Mônica Kister Gumes. Artigo 2º. A homenageada será congratulada com uma comenda e a entrega do título, que será feita por ocasião da sessão solena alusiva à 38ª Festa do Colono. Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Plenário doutor Florentino Guilherme, 2 de maio de 2018. Vereador Elmar Francisco Tom. Justificativa. Projeto de decreto legislativo nº 11, barra 2018. Concede título de honra ao mérito a senhora Mônica Kister Gumes e da outras providências. Senhor presidente e senhores vereadores. Apresento ao doutor plenário o projeto de decreto que concede título de honra ao mérito a senhora Mônica Kister Gumes, de acordo com a lei orgânica municipal. Em seu artigo 35, inciso 14º, pelo reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município de Santa Maria de Getibá, Espírito Santo. A homenageada nasceu em 26 de janeiro de 1971, no Hospital de Santa Lepodina, filha de Hugo Kister e de Dalvina Vesfal Kister. Foi batizada no dia 2 de maio de 1971 e confirmada em 23 de março de 1986, na Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, neste município. Na intenção de constituir uma família, no dia 17 de outubro de 1992, a homenageada casou-se com Gilmar Gumes e dessa união foram abençoados com o nascimento de dois filhos, Gilmar Gumes e Renner Kister Gumes. Após o seu casamento, a homenageada passou a residir na localidade de recreio. Sempre muito dedicada e prestativa, a homenageada é membro ativo na ISLB de recreio, tendo atuado como professora de catecismo, culto infantil, como presbíteria, secretária e atualmente como conselheira fiscal. Possui habilitação profissional em magistério, obtendo o título de professor de primeiro grau, primeira quarta série, em 1º de março de 1989, pela escola de primeiro e segundo graus Graça Aranha. Em seu amplo currículo, vale ressaltar que a homenageada cursou pedagogia em Santa Tereza, na modalidade à distância pela UFIS, concluindo em 11 de agosto de 2006 e cursou pós-graduação Lato Sensu, nível de especialização em supervisão escolar pela Faculdade Integrada de Jacarepaguá. Concluindo em 30 de novembro de 2006, foi diplomada em habilitação em português, inglês e respectivas literaturas pela Universidade de Uberaba, concluindo em 14 de fevereiro de 2009. Insta frisar que a homenageada sempre ajudou seus pais com as defesas, bem como nas atividades domésticas e rurais. Em 18 de janeiro de 1989, foi admitida na cooperativa Avícola de Santa Maria de Getibá, no cargo de auxiliar de escritório, onde atuou até 4 de fevereiro de 1994, quando então pediu demissão para assumir o cargo de professora na rede municipal de Santa Maria de Getibá. Devido a sua aprovação no concurso público, assim iniciou a sua carreira efetiva na sala de aula e prosseguiu como professora em outras comunidades do município. Desde o ano de 2000, a homenageada atua na escola de recreio e em 2011 foi admitida como pedagoga, conciliando o cargo de professora noturno matutino e pedagoga noturno vespertino, perfazendo assim 50 horas semanais, realizando também cursos voltados para o âmbito da educação dentro desse horário, e muitos deles à noite, fora de seu expediente de trabalho, mostrando assim ser uma profissional que leva seu comportamento e responsabilidade a sério, em busca de melhor qualidade na educação desse município. Sendo assim, homenageada homenageada durante a sua brilhante carreira, contribui grandiosamente para a promoção do ensino e da cultura de várias pessoas em nosso município. Sempre desempenhou suas atividades com anfinco, com a vontade de, em todo momento, ensinar o próximo, contribuindo por meio da educação para o futuro melhor desse município. Desta forma, vale-me do presente para respeitosamente fazer chegar ao conhecimento de vossa excelência, o incluso projeto que visa otorgar o título de honra ao mérito a essa ilustre munícipe. E assim, requer o apoio dos demais pares que compõem esse poder para aprovação do projeto de decreto legislativo. Plenário Doutor Florano Guilherme, 2 de maio de 2018. Vereador Eumar Francisco Tom. Projeto de decreto legislativo número 12 barra 2018. Concede título de cidadão santamariense ao senhor Alzemar Batista de Souza e da outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão santamariense ao senhor Alzemar Batista de Souza. Artigo 2º. O homenageado será congratulado com uma comenda e a entrega do título será feita por ocasião da sessão solene alusiva à 38ª festa do colono. Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário do doutor Florano Guilherme, 7 de maio de 2018. Vereador Álvaro Roberto Gonçalves. Justificativa. Projeto de decreto legislativo número 12 barra 2018. Concede título de cidadão santamariense ao senhor. Projeto de decreto legislativo número 18 barra 2018. Concede título de cidadão santamariense ao senhor Franz Hartwig e da outra providência. O presidente da Câmara Municipal de Santa Marinha de Atibá, Estado Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão santamariense ao senhor Franz Hartwig. Artigo 2º. O homenageado será congratulado com uma comenda e a sua entrega do título será feita por ocasião da sessão solene alusiva a 38ª festa do colono. Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário doutor Florano Guilherme, 7 de maio de 2018. Vereador Arlino Repke. A justificativa. Projeto de decreto legislativo número 18 barra 2018. Concede título de cidadão santamariense ao senhor Franz Hartwig e da outra providência. senhor presidente e senhores vereadores. De acordo com a lei orgânica municipal em seu inciso 14º do artigo 35, concede o título de cidadão santamariense ao senhor Franz Hartwig em reconhecimentos aos relevantes serviços prestados nesse município. O homenageado nasceu em 19 de novembro de 1931 em Serra Pelada, município de Afonso Cláudio Espírito Santo. Casou-se com Luisa Hackbart em 7 de maio de 1954 e foram abençoados com o nascimento de três filhos, Valdi, Evai e Teresinha Hartwig. Em 1958, o homenageado iniciou seus trabalhos com cultivos de verduras em parceria com o Florencio Augusto Emílio Berger. Posteriormente com outras parcerias, até decidir cultivar por conta própria. Após passados 17 anos de dedicação em plantios, como arroz, cebola, feijão, milho e verdura em geral, o senhor Franz foi trabalhar como pedreiro e sua esposa e filhos ficaram encarregados de dar continuidade ao cultivo de verdura. Quando o homenageado se mudou para Santa Maria de Getibá, iniciou a construção da atual barragem de Rio Bonito e ressalta-se que a energia que a família utilizava era cedida pela usina própria do senhor Florencio Berger, a avenida onde se situa a atual biblioteca municipal, para a Rua Nova e demais acessos nem existiam. Ao conquistar, juntamente com sua esposa, estabilidade para cultivo próprio de suas plantações, por muitos anos, abrigavam e davam serviço a várias famílias que vinham para esse município, em busca de oportunidades. Cumpre destacar que, em 22 de setembro de 2017, o senhor Franz recebeu o título de Rei da Primavera, pela terceira idade, e atualmente representa o título de Mister na região dos imigrantes. Casado há 64 anos e morador de Santa Maria de Getibá, há 60 anos, pessoa íntegra e trabalhadora que, mesmo depois de aposentado, em 1994, continuou realizando diversos trabalhos em prol deste município. Assim como muitos, enfrentou vários obstáculos e dificuldades na vida, até chegar onde almejava. A família e amigos têm por ele grande admiração, por ser um exemplo de persistência e dedicação. Mesmo perante as situações difíceis, nunca deixou de acreditar que poderia realizar seus sonhos, os quais constituiu, por meio de muitos esforços, trabalho e dedicação, virtudes essas que, a todo momento, se fizeram presentes em sua vida. Diante de todo esse contexto, requer o apoio dos demais pares que compõem esse poder para aprovação do projeto de decreto legislativo. Plenário Doutor Florano Guilherme, 7 de maio de 2018. Vereador Arlindo Repque. Projeto de decreto legislativo, número 12, barra 2018. Concede título de cidadão santamarense ao senhor Alzemar Batista de Souza e da Outras Providências. O presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Getibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão santamarense ao senhor Alzemar Batista de Souza. Artigo 2º. O homenageado será congratulado com uma comenda e a entrega do título será feita por ocasião da sessão solena alusiva à 38ª Festa do Colono. Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário Doutor Florano Guilherme, 7 de maio de 2018. Vereador Álvaro Roberto Gonçalves. A justificativa. Projeto de decreto legislativo, número 12, barra 2018. Concede título de cidadão santamarense ao senhor Alzemar Batista de Souza e da Outras Providências. Sr. Presidente e Srs. Vereadores. De acordo com a Lei Orgânica Municipal, em seu inciso 14º do artigo 35, concede o título de cidadão santamarense ao senhor Alzemar Batista de Souza, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município. O homenageado nasceu em 18 de junho de 1965, em Aimorés, Minas Gerais, e veio residir no Espírito Santo, em 1982, para trabalhar na construtora Oxford. E, em 1984, passou a trabalhar na pavimentação da estrada, que liga Santa Maria de Etibá, Santa Lepodina. O homenageado é casado com a professora Rosemaira Silva de Souza, e desse relacionamento tiveram dois filhos, Igor da Silva de Souza e Tainá Silva da Souza. No ano de 1993, ingressou na Prefeitura Municipal de Santa Maria de Etibá, como mecânico, prestando assim relevantes serviços na manutenção do maquinário para cuidar das estradas de todo esse município. E, em 20 de dezembro de 2017, teve o privilégio de ter concedido sua aposentadoria. Assim, tendo em vista que o servidor público é um cidadão que escolheu servir ao povo e que contribui grandemente para o funcionamento do município. Assim, tendo em vista que o servidor público é um cidadão que escolheu servir ao povo e que contribui grandemente para o funcionamento da marca administrativa. É também por ser morador de nosso município, pessoa digna e trabalhadora, que se torna muito justa a presente homenagem. Portanto, requer o apoio dos demais pares que compõem esse poder para aprovação do Poder de Decreto Legislativo. Plenário Doutor Florano Guilherme, 7 de maio de 2018. Vereador Álvaro Roberto Gonçalves. Projeto de Decreto Legislativo nº 15, barra 2018. Concede título de honra ao merto ao senhor Everaldo Friedrich e da outras providências. A Câmara, o presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Etibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de honra ao merto ao senhor Everaldo Friedrich. Artigo 2º. O homenageado será congratulado com uma comenda e a entrega do título, que será feita por ocasião da sessão solene alusiva à 38ª Festa do Colono. Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Plenário Doutor Florano Guilherme, 7 de maio de 2018. Vereador Clóvis Brown. Justificativa. Projeto de Decreto Legislativo nº 15, barra 2018. Concede título de honra ao merto ao senhor Everaldo Friedrich e da outras providências. Sr. Presidente e Srs. Vereadores, de acordo com a Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 35, inciso 14, concede o título de honra ao merto ao senhor Everaldo Friedrich, em reconhecimentos aos relevantes serviços prestados ao município de Santa Maria de Etibá. O homenageado nasceu em 16 de março de 1982, na localidade de Rio Postmoser, nesse município. Filho de Fredlin Friedrich e de Regina Heinke Friedrich. Teve sete irmãos, sendo dois já falecidos. Residiu por um curto tempo no centro desse município e, posteriormente, se mudou para Alto Santa Maria, onde, inclusive, permanece com sua família até os dias de hoje. Importante destacar que, desde pequeno, o homenageado passou por muitas dificuldades, juntamente com sua família, sendo dificuldades financeiras e problemas de saúde, mas também Deus lhe proporcionou muitas coisas boas. Desde criança, o homenageado tentava ajudar sua família na lavoura, porém tinha dificuldades devido aos seus problemas de saúde. Sempre gostou muito de estudar e, em 1994, surgiu uma grande esperança, que foi a oportunidade de criar a Escola Agrícola em Alto Santa Maria. E, assim, juntamente com algumas lideranças, conseguiram realizar este sonho, com o intuito de constituir uma família. Em 2003, o homenageado casou-se com Lucinéia Kozank Friedrich, com a qual devido sua vida até os dias de hoje. Inclusive foram abençoados com o nascimento de um filho, Richard Friedrich, durante o casamento. O homenageado passou por muitas dificuldades, principalmente financeiras e de saúde. Com o tempo, a ajuda de Deus e de sua família foi se restabelecendo. O homenageado é uma pessoa muito participativa em sua comunidade. Fez parte de grupos de música, grupos de jovens. Foi orientador de ensino confirmatório da ISLB por quatro anos e fez parte do presbiterio na comunidade e, atualmente, é vice-presidente. No ano de 2011, o homenageado e toda a sua família passaram por uma tristeza muito grande, pois perdeu o seu irmão, Wanderlei Friedrich, que tinha apenas 33 anos de idade, o qual veio a sofrer um acidente de trabalho e, com o amparo de Deus, superou essa grande perda. Cumpre ressaltar que o homenageado atuou em vários setores desse município e, em 2007, se efetivou como funcionário público municipal, onde atuou até 2012, quando então foi convidado pelo vereador Clóvis Brão para ocupar o cargo de assessor parlamentar do mesmo, onde atuou por dois anos, sempre desempenhando seu trabalho como dedicação e brilhantismo. Seguidamente, por mérito, foi convidado pela deputada estadual Janete de Sá, para ocupar o cargo de assessor legislativo estadual, o qual aceitou. Esse desafio é assim e assim permanece até os dias de hoje, ajudando principalmente a população santamariense em tudo que está ao seu alcance. Neste contexto, mediante todos os seus esforços, é pertinente e justo que o Poder Legislativo conceda o título de honra ao mérito e, por isso, espera-se que os nobres edis do colento Poder Legislativo de Santa Maria de Getibá aprovam o presente projeto de decreto legislativo, como forma de reconhecimento pelos relevantes serviços dedicados ao nosso município. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 7 de maio de 2018. Vereador Clóvis Brão. Projeto de decreto legislativo número 14, barra 2018. Concede título de cidadão santamariense ao Sr. Sebastião Torquete e da outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Getibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão santamariense ao Sr. Sebastião Torquete. Artigo 2º. O homenageado será congratulado com uma comenda e a entrega do título será feita por ocasião da sessão solena alusiva à 38ª Festa do Colono. Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 7 de maio de 2018. Vereador Joel Ponat. Justificativa. Projeto de decreto legislativo número 14, barra 2018. Concede título de cidadão santamariense ao Sr. Sebastião Torquete e da outras providências. Sr. Presidente e Srs. Vereadores, de acordo com a Lei Agrônica Municipal, em seu inciso 14º do artigo 35, concede o título de cidadão santamariense ao Sr. Sebastião Torquete, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município. O homenageado nasceu em 17 de maio de 1966, em Afonso Cláudio Espírito Santo. É casado com Sirlene Benfica Torquete e, desse relacionamento, tiveram três filhos, Jéssica, Jefferson e Humberto. Até o ano de 1998, o Sr. Sebastião residiu em Laranja da Terra, quando então se mudaram para Santa Maria de Getibá, mais precisamente no dia 2 de novembro de 1998, e, desde então, residiram em São Luís. Cumpre destacar que o homenageado é servidor público municipal, efetivo desde o ano de 2000, e assim tendo em vista que o servidor público é um cidadão que escolheu servir ao povo e que contribui grandemente para o funcionamento da marca administrativa, e também por ser morador de nosso município. Pessoa digna e trabalhadora, se torna muito justa a presente homenagem. Todo o empenho e dedicação do homenageado reflete muitos benefícios para este município. Sua garra e determinação o fazem digno de otorgarem este tão merecido título de cidadão santamariense. Portanto, requer o apoio dos demais pares que compõem este poder para aprovação do projeto de decreto legislativo. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 7 de maio de 2018. Vereador Joel Ponat. Presidente, agora é contigo. Encaminho o projeto de lei e os projetos de decreto legislativo para as comissões para exame e parecer. Informo aos senhores vereadores que não há nenhum vereador escrito no pequeno expediente do dia. Temos dois vereadores inscritos no grande expediente. Convido o primeiro vereador para fazer uso da palavra o excelentíssimo senhor vereador Arlindo Ripke. Quero cumprimentar o nosso presidente, excelentíssimo senhor vereador Adil Spindler, primeiro secretário, segundo primeiro vice-presidente, colegas vereadores, as pessoas aqui nos acompanhando, funcionários dessa casa, pessoas de casa, a Rádio Pomerana, e os internautas, que me traz aqui ainda falar um pouquinho da nossa emancipação política. Eu acho que já foi falado bastante na sessão solene, também durante a festa, mas eu vejo muito importante os 30 anos desse município, município tão novo, que cresce, colega vereador, dia a dia. Eu sempre digo que também não é só o crescimento bom, também tem um crescimento que, muitas vezes, as coisas más também vêm. Então, os 30 anos do nosso município, quando foi emancipado em 88, dia 6 de maio, eu não sabia, senhor presidente, Nesse dia também fazia aniversário um dos fundadores dessa região de Santa Maria de Barro, o senhor Frederico Grulck, também nasceu nesse dia 6 de maio. Eu vou saber esse hoje, através de algumas pessoas, que era o avô ou bisavô da dona Sofia, mulher do senhor Florencio Berge. Eles têm história nesse município. E assim por diante, com o crescimento do município, imigração de outros, principalmente os pomeranos que saíram daqui na dificuldade, voltaram de outros municípios para cá, com minha família. Eram daqui, mas foram a dificuldade que tinha. Oi, Santa Maria, está bem, doutor Luiz Mil? Graças a esse povo trabalhador. Eu quero aqui parabenizar os primeiros pessoas que se esforçaram, que lutaram para que Santa Maria voltasse, voltasse, não, a ser município. E ali foram, inclusive o Hilário Rebo, que esteve junto, foi eleito vereador, presidente, primeiro presidente da Casa de Leis, e o Remar Potraço, pela sua administração, pela sua luta também. E assim veio o Edson Berge, também prefeito. de 93 a 97. Aí veio o prefeito eleito, Hilário Rebo, de 97 a 2000. Novamente, de 2001 a 2005. Seu mapa, por trás. E de 2005 até 2008, novamente Hilário Rebo, de 2008 se reelegeu, veio até 2012. 2012 foi eleito Eduardo Stur, veio até 2017. E novamente, o Hilário Rebo foi eleito em 2016, e assumiu em 2017. E assim, vereadores, como o Hilário Benic, tem uma história, Hilário, eleito em todas as eleições aqui, é a oitava gestão do Hilário, vai para 32 anos de vereador. É um município que cresceu. Nós só temos medo de comemorar. Eu diria, não falar mal, eu acho que todos os prefeitos aqui que passaram, tem uns que ficaram em oposição, porque não são eleitos todos, nem todos vão votar nenhum prefeito, mas para mim foi todos os prefeitos, foi maravilhoso, até hoje. Nós somos felizes por isso, Jean, colega vereadores. Não adianta a gente falar de uma administração da outra. Eu acho que, na sessão solene, foi falado aqui bastante, o povo nos respeita, de outros municípios, do Estado, vê o crescimento do nosso município. eu vi aquelas autoridades aqui presentes, deputados, sempre acreditando, e vindo aqui em Santa Maria. Na sessão solene, eu ouvi o... a gente fala, mas também ouve as outras pessoas falar, o prefeito falando sobre equipamento, que veio para Santa Maria e tudo, mas uma palavra me chamou a atenção ali, senhores vereadores, quando ele disse, ele percebeu que tinha muita máquina, nós temos que se organizar, planejar o serviço. E hoje eu já vi ali que recebemos um convite para os três vereadores, acho que é importante, poder organizar. Porque, doutor Luiz Mil, eu liguei para quatro municípios, quinta-feira, antes de vir para a sessão, Tarana, quatro máquinas, Taguaçu, duas máquinas, Santa Tereza, quatro, isso eu estou falando de moto niveladora, Baixo-Quandu nenhuma, nenhuma, tem duas máquinas alugadas, no Matê de lá, meu primo trabalha lá como, trabalha nessa área, então Santa Maria tem, claro que Santa Maria tem mais estrada do que outros municípios, de Baixo-Quandu, eu conheço, tem mais estrada pequena, mais veículos, elas danificam mais, mas, pois não, colega? Eu quero reforçar, agora você falou do negócio das máquinas, eu quero reforçar o pedido daquela estrada lá de Alto Rio Triunfo, Alto Jequitibá, que dá acesso ao Rio das Pedras. Eu passei lá ontem de novo, mas não tem como quase passar naquela estrada, eu deixo o meu pedido aqui de novo, reforçando, depois dessa chuva, para eles mandarem aquelas máquinas para lá, o novo secretário que vai sumir agora, acho que o Vius vai entrar em férias, que dê atenção àquela estrada. Obrigado. Eu acredito que o prefeito, junto com a equipe dele, com muitas máquinas, se dividir por regiões, a coisa, claro que chove muito também, vai funcionar, mas tem que se organizar e bater o pé, vamos fazer aqui, vamos bater aqui, fazer aqui, porque não é fácil organizar, não. Todo mundo quer a estrada dele, a gente sabe disso, a pressão que muitas vezes os vereadores sofrem por causa disso. Isso foi na sessão solene, no domingo de manhã, ontem de manhã, eu participei lá do desfile, que desfile lindo, gente, ótimo. Eu vi ali conversando com o meu colega, o vereador Florentino Laus, nunca tinha participado. Todo ano tem esse desfile, mas sempre é diferente, outras escolas, mas é realmente emocionante. É emocionante. Gostei demais do desfile, quem estava ali, viu. Cada escola, cada último que se apresentou foi o Corpo Bombeiro, então eu vi realmente Santa Maria, e a população de olho ali assistindo, cheia, as calçadas, então realmente Santa Maria está de parabéns. Ali tinha gente de outros municípios, até de outro estado, muitas que nunca viram uma coisa dessas, com certeza vão levar para a região deles o que acontece em Santa Maria. Isso não acontece por acaso, não, o povo aqui regaça as mangas mesmo e faz as coisas acontecerem. Mas também vi ali o discurso onde eu não falei, mas a gente observa como a senadora ali falou, eu vejo a senadora hoje, Rosifreita, o que mais trouxe recursos de Santa Maria de Getibá. Eu sei disso muito bem. Eu só não posso aceitar ela dizer que nos últimos quatro anos anteriores parou e ela foi proibida de vir aqui. Não. Eu acredito que o senhor Osvedor estava aí, não perguntei a ninguém hoje ao ex-prefeito, mas ninguém proibiu. Até porque a Rosa teve 16 mil votos em Santa Maria para a senadora. Ela tem a obrigação de ajudar e aparecer sim. Ela não pode dizer que ela foi proibida de vir em Santa Maria, não, colega Osvedor. Acho que não. Não é por aí. Não pode ter esse tipo de picuinha política que isso atrasa o município. Então, nós estamos aqui hoje, colega Osvedores, como o prefeito chamou nós 13 para conversar, para decidir olhar realmente os problemas do município, das estradas principalmente. aí a nossa senadora é chamada de mãe, mas eu diria, sim, que nós temos muito mais mãe importante no nosso município que lutaram, que sofreram lá no passado. Por exemplo, a dona Sofia, a dona Helena Bolt, Jacó, que fez tantos partos, eu conversando com o Martim, Jacó, filho, e ela não cobrava. Quando as pessoas carentes vinham, que não tinham lugar muito longe, ficavam hospedadas na casa, nos quartos, hospedadas não, nas quartos dela ali, para poder ganhar o seu neném ali. Então, são pessoas que são, eu considero, muito mais mãe. Político não, político tem uma passagem, tem uma obrigação de ajudar os municípios e ao Estado. Eu respeito a senadora, o que eu digo aqui, ela é o que mais trouxe, mas não é também só assim. Nós temos que aqui trabalhar para o povo Santa Maria de Getibá. Presidente, que me traz aqui também, gostaria que V. Exª, fizesse um ofício ao presidente da rádio, que pudesse transmitir na sessão um horário de sete horas a oito, quando nós estamos no ar. Isso é um direito nosso, você, além disso, nós temos um contrato, a gente paga, eu vi hoje, é um preço baixo, mas paga, e sobre aquela lei que eu te entreguei na mão, que o presidente da República alterou, então pode ser transmitida a voz do Brasil depois das dez horas ou às oito, se acabar a sessão. Então, é assim, conversa, isso que é muito importante. A gente vê, pouca gente vem aqui, doutor Lesmil, mas em casa eles estão ouvindo. Então, por isso que, muitas vezes, a gente tem que prestar atenção que vai falar aqui, que eles estão lá de olho. Então, não é fácil. Eu sei que o presidente vai fazer essa parte aí, presidente. Outra coisa também, primeira vez que eu vejo o que aconteceu de não ser feriado numa segunda-feira após essa festa aqui em Santa Maria. Eu acho que é a primeira vez que aconteceu isso, mas tudo bem, o povo aqui é trabalhador, talvez também porque tem um feriado na quinta-feira, colega Nelson. Quinta-feira tem feriado aqui, eu estou dizendo porque foi eu, mas você, que fizemos um projeto de lei, onde criamos aquele feriado a ascensão do nosso senhor. Reimondes, fala. O colega vereador, me permite a parte? Não, não tem nada a ver, não. Na verdade, o nosso controlador, doutor Esmil, há muito tempo atrás, fez uma reforma aí nessa questão do, se o feriado, se o dia 6 de maio cair de segunda até sábado, o prefeito joga para segunda. Como aconteceu no domingo, não pode. Uma vez eu sei que eu tive um problema com o prefeito aqui, na cidade, até por esse motivo, eu acho que ele fez na segunda de tanta pressão que eu botei na época. Mas a realidade é essa. Mas eu já fiz minhas contas, senhor vereador, o próximo dia 6 de maio, que cairá no domingo, é só em 2029. Então, o pessoal do comércio pode ficar tranquilo, em 2029, principalmente, vai acontecer. nós temos aí 11 anos ainda pela frente, que vai cair de segunda a sábado, então eles vão ter o feriado no próximo ano, na segunda-feira. Não, concordo, eu acho que, além disso, colega vereador, a maioria do povo trabalha, o pessoal da roça trabalha. Quem trabalha nas granjas, tem que trabalhar também. Então, são, talvez, funcionários, do banco e do comércio, talvez, que não ia ser aberto. Outra coisa, presidente, que para analisar a vossa excelência também, pela devolução do dinheiro. Mas eu não diria que é economia, não, senhor vereador. Porque isso é uma obrigação de nós devolver. Porque o dinheiro está aqui, nós não podemos gastar esse dinheiro de qualquer forma. Nós não podemos rasgar dinheiro aqui. E nós recebemos muito bem, funcionário também tem, quero parabenizar os dois funcionários que chegaram, foram chamados hoje, a Neia mais a Marli, começaram a trabalhar. Essa casa de lei cada vez crescendo mais, mais serviço. Na frente deles, temos outros dois que também fazem serviço nessa área, os dois rapazes. Então, que sejam bem-vindos e vamos fazer essa casa de leis. Eu rodei, presidente, com um casal gaúcho, Jean, colega vereador, e mostrei essa câmera. Ele falou, mas isso aqui é uma câmera de vereadores? Ele não acreditou que isso aqui é uma câmera tão grande e tão bonita. Eu rodei com um cara gaúcho, um moleque abixaba. E também a prefeitura. Então, a gente está bem servido, doutor Luiz, os prédios, o patrimônio. é uma economia, presidente? É. Mas também não podemos fazer também gastos demais. Nós devolvemos, porque aqui não tem como gastar. Mas, realmente, foi bem aplicado o dinheiro que a vossa excelência devolveu, porque não podemos falar para onde vai. Mas, pelo menos, a gente pedir e o prefeito atender. isso acho que faz parte do dinheiro que a gente faz nessa devolução. Seriam minhas palavras, senhor presidente. E não esqueça sobre a transmissão da rádio, ok? Faço uso da palavra também no grande expediente do dia. Cumprimento o primeiro vice-presidente, vereador Amar Francisco Tão, primeiro secretário, vereadora Álvaro Roberto Gonçalves. Saúde aos nobres colegas vereadores, Rogério Gomes, Valdemir Monski, Joel Ponant, Nelson Mertink. Jean-Jacques Lauvres, Arlindo Ripke, Florentino Lauvres, Clóvis Brown, Hilário Böning e Adair Lourdes. Em nome do doutor Luiz e do funcionário da prefeitura do setor de comunicação, me perdoe, esqueci o nome agora, Iago Miranda, cumprimento a todas as demais pessoas aqui presentes nessa sessão, os nossos ouvintes da rádio Pomerana FM e bem como os nossos internautas que assistem essa sessão ao vivo. Eu tenho vários assuntos para tratar aqui hoje, mas o primeiro eu não poderia deixar de falar sobre a nossa festa. Primeiramente, eu quero agradecer os nossos funcionários da Câmara Municipal pela colaboração junto com os vereadores na organização dessa sessão solene. Transcorreu muito bem, eu fiquei muito satisfeito com todos os trabalhos que aqui foram realizados junto à sessão solene, por isso não poderia deixar de agradecer aos nossos funcionários aqui desse poder. Bem como parabenizar os funcionários do Poder Executivo pela organização dessa festa, em especial em nome da Secretaria de Cultura, agradecer o prefeito, o vice-prefeito, a todos os secretários, a todas as pessoas que se envolveram. A gente sabe que não é fácil organizar uma festa desse porte. parabenizar o comércio. O comércio ativamente participou do desfile deles na última sexta-feira, tinha muitas pessoas naquele desfile e foi um sucesso o desfile, transcorreu tudo da melhor forma possível, então eu queria agradecer todos os nossos comerciantes do nosso município que participaram daquele momento da nossa festa palmeirana. Bem como agradecer no domingo o desfile, que aqui já foi falado pelo colega vereador Arlindo Reipo, foi um desfile lindíssimo. Eu quero parabenizar todos os nossos professores da rede escola municipal estadual e municipal, aos nossos diretores, enfim, a todos os nossos educadores, os nossos alunos das nossas escolas, a todas aquelas pessoas das comunidades, da apresentação de casamento, de tudo que aqui lá foi mostrado, então em nome desta casa, em nome de todos os vereadores, o nosso sincero agradecimento a todas aquelas pessoas, porque realmente o desfile estava lindíssimo, não houve também nenhum imprevisto, transcorreu tudo da melhor forma possível. Muito bem lembrado pelo colega vereador a questão do feriado, hoje todo mundo achou estranho, tanto é que o colega vereador Nelson até fez as contas quando isso vai acontecer de novo, porque na verdade, gente, um feriado, quando ele cai, no domingo, nenhum feriado pode ser transferido para durante a semana, quando o feriado cai no domingo, seja qualquer feriado nacional, federal, feriado nacional, estadual, municipal, caiu em dia de domingo, tem que ser comemorado naquele dia o feriado, por esse motivo o prefeito não pôde transferir esse feriado do dia 6 para segunda-feira. Agora, como o colega vereador Nelson aqui já explicou, quando o feriado é de segunda até sábado, assim o prefeito pode então transferir esse feriado para segunda-feira, nada a ver com o colega vereador Arlindo, pelo feriado agora de Himmler's Fortes daqui na próxima quinta-feira, é o dia santo para nós luteranos, é feriado municipal, lei que foi então instituído por vossa excelência pelo colega vereador Nelson Mertinho. Fiquei muito feliz também, como eu disse, aqui na sessão das reformas que a gente estão aqui fazendo, tanto a ampliação da Câmara, bem como aqui desse prédio aqui, cujos recursos já foram deixados pelos então presidentes da Câmara, eu disse isso na sessão solene, o Elmar Francisco também como Hilário Benne, que já deixaram o recurso em caixa, para a realização da reforma desta obra, que deve ser entregue nos próximos dias, vamos dizer assim, meses, dois, talvez meses, ela esteja totalmente concluída. E o nosso vice-governador do estado do Espírito Santo ficou impressionado quando ele viu uma faixa naqueles equipamentos, onde que aqueles equipamentos foram comprados através dos recursos economizados por esse poder legislativo municipal. Ele falou que dificilmente se vê isso no estado do Espírito Santo, foram as palavras do vice-governador César Conago, onde eu disse para ele que desde que nós iniciamos essa gestão, que foi o entendimento de todos os vereadores que compõem esse poder legislativo, nós fizemos uma reforma administrativa, reduzimos cargos comissionados, reduzimos em 50% o valor que era pago os cargos comissionados, cortamos telefones celulares, não pagamos praticamente diária nenhuma para os vereadores dentro do estado, e sim só para fora do estado quando vão a Brasília, eu particularmente não recebi nenhuma diária, então tudo isso ajudou para que a gente realmente tivesse uma economia, se vossa excelência vê o que nós estamos economizando só nas folhas, na folha de pagamento, onde nós temos, podemos gastar até 6% do que é nos repassado, nós estamos gastando apenas 2,8%, então com esse conjunto de esforço de todos os vereadores e o entendimento de todos os vereadores que não estão recebendo diárias quando representam o município dentro do estado do Espírito Santo que está gerando toda essa economia na qual nós estamos então devolvendo para o Poder Executivo e principalmente a vontade de todos os vereadores é que esses recursos sejam aplicados para os nossos produtores rurais, para os nossos agricultores, para os nossos avicultores, que são eles que mais sofrem com as nossas estradas vicinais do nosso município. e nesse sentido como o colega vereador que já colocou o prefeito tem observado e tem ouvido bastante as reivindicações dos colegas vereadores em diversas áreas, em diversos lugares da nossa comunidade e nós sabemos que as nossas estradas devido às chuvas constantes, graças a Deus em nosso município, consequentemente disso as estradas também não ficam boas então eu estou reforçando o pedido que o prefeito me fez de estar reforçando esse convite para todos os vereadores para que nós possamos estar segunda-feira a uma hora da tarde no gabinete do prefeito para justamente tratar deste assunto relacionado à conservação e manutenção das estradas do nosso município para que a gente possa em conjunto buscar uma solução e agora o prefeito com esses equipamentos todos que a administração está tendo para que a gente possa traçar um plano para que nossos munícipes sejam atendidos o mais rápido possível e que todas as estradas sejam feitas em nosso município lembrando ainda que nas próximas sessões a equipe da TV Câmara a qual eu quero agradecer muito que ficaram esses dias todos à disposição da nossa festa poberana eles fizeram cobertura em todos os eventos durante os festejos e eles vão estar então preparando matérias que vão ficar que vão ficar à disposição no site da Câmara e que vão ficar serão transmitidos aqui nas próximas sessões inclusive um resumo da sessão solene que foi realizado na última quinta-feira no mais eu quero agradecer então a todos mais uma vez a todos a equipe da TV Câmara todos os nossos funcionários os colegas vereadores a todas as pessoas que se fizeram presente nessa festa também muitas autoridades estaduais nacionais federais perdão teve aqui a presença do nosso vice-governador do estado Espírito Santo secretário de cultura de estado secretário de turismo de estado teve a presença do deputado federal Marcos Vicente o deputado federal Evair de Melo teve a presença dos deputados estaduais Sérgio Mazeschi da deputada estadual Janete de Sá tivemos a presença da senadora da república Rose de Freitas e dentre outras autoridades que estiveram presente nesta festa por último senhores vereadores não sei se o colega vereador Arlino já tomou a vacina contra a gripe mas eu queria informar a vossa excelência as pessoas que estão nos ouvindo e as demais pessoas que já está disponível essa vacina em nossos postos de saúde no próximo sábado no dia 12 de maio na Policlínio José Carlos Rebes em todas as unidades de saúde interior no período de 8 horas até as 16 horas vai ter uma campanha de vacinação contra a influência que na verdade é uma vacinação contra a gripe e com certeza o objetivo é reduzir as complicações e internações e mortalidades decorrente das infecções causadas por esse vírus da influência que é da gripe na população de risco entre os quais se enquadram trabalhadores da saúde povos indígenas criança na faixa etária de 6 meses e menores de 5 anos gestante em qualquer idade gestacional púlperas e indivíduos com 60 anos ou mais os portadores de doenças crônicas deverão apresentar assinuados da vacinação laudo médico especificando condição clínica os pacientes que já possuem cadastro no programa de controle das doenças crônicas de sistema único de saúde devem se dirigir à unidade de saúde que estão cadastradas para receberem também a vacina lembramos que é necessária a apresentação do cartão de vacinação em todas as crianças então de 6 meses a 5 anos podem tomar a vacina e as pessoas acima de 60 anos também devem se vacinar sábado vai ser o mutirão a campanha mas as pessoas que já desejarem amanhã procurar essas unidades de saúde as vacinas já estão disponíveis o nosso controlador interno tomou a vacina hoje ninguém precisa ficar com medo a vacina só vem para ajudar só para melhorar a saúde do cidadão não tem nenhuma contra indicação então o apelo que nós fazemos que todas as pessoas que se encontram nessa faixa etária do nosso município que vão realmente se vacinar nesses dias no período de vacinação a gente solicita que todas as pessoas realmente se vacinam e o programa da Voz do Brasil poderá ser vinculado também pelas emissoras de rádio comunitário intervalo das 19 às 22 horas e não mais obrigatoriamente das 19 às 20 horas a lei que flexibiliza o horário foi sancionada no último 4 de abril de 2018 o projeto de lei tramitou no congresso durante 5 anos caberá a cada emissora avaliar se compensará ou não alterar o horário da retransmissão do programa que poderá ser retransmitido nos seguintes horários das 19, 20 e 21 horas e isso nós vamos então a pedido do colega Eduardo Arlin nós vamos estar amanhã já encaminhando a nossa emissora de rádio que nós temos esse importante veículo de comunicação que nós temos no município para ver se a gente consegue esse horário para que nossas sessões sejam transmitidas conforme a solicitação do vereador então seria esse meu recado em especial hoje para que todas as pessoas se vacinam acima de 60 anos e as crianças de 0 até 5 anos lembrando que as vacinas já estão à disposição nas unidades de saúde e sábado então teremos uma campanha aí em todo o Brasil obrigado coloque em votação a indicação de número 17 barra 18 que indica o chefe do poder executivo a implantação de dois redutores de velocidade lombada em São Luís de autoria do vereador Elmar Francisco Tão aqueles que aprovam permaneça como estão aprovada coloque em votação a indicação de número 18 barra 2018 que indica ao chefe do poder executivo apresentar projeto de lei para concessão do prêmio de incentivo a servidores públicos efetivos de autoria do colega vereador Rogério Gomes aqueles que aprovam permaneça como estão aprovada informa os senhores vereadores que temos um vereador escrito na explicação pessoal e convido nesse momento o excelentíssimo senhor vereador Rogério Gomes para o uso da palavra cumprimento o presidente da câmara Adilson Spindler o primeiro vice-presidente Elmar Francisco Tão Álvaro Gonçalves secretário e aos demais colegas vereadores e as pessoas que ainda nos prestigiam aqui o que me faz traz aqui hoje é o fato de que neste fim de semana saiu uma reportagem em um jornal de grande circulação no nosso estado dizendo que eu compartilhei conteúdo inapropriado em meio ao status do whatsapp e também em minha página do facebook gostaria de esclarecer o seguinte fato sou cadeirante e além disso tenho mobilidade reduzida tenho movimento apenas na mão esquerda e nesta tenho dificuldade em movimentar os dedos ao usar o aplicativo whatsapp do meu celular acabei enviando sem querer para o meu status conteúdo inapropriado não havia percebido que tinha cometido esse erro mas que quando fui alertado por amigos busquei ajuda rapidamente para imediatamente apagar o que foi postado compartilhado esclareço também que este conteúdo em momento algum foi publicado em minha página do facebook como o jornal tinha dito fiquei muito triste que algo que fiz sem querer tenha gerado grande repercussão exposto o nome da minha cidade e dessa casa de leis e seus funcionários peço humildemente sinceras desculpas pelo ocorrido primeiramente aos meus eleitores aos cidadãos de Santa Mariense e também aos meus colegas vereadores o Adilson Espindola Elmar Francisco Tão Álvaro Gonçalves Arlindo Rebke Florentino Laus Clóvis Brau Hilário Beninck Adair Luke Jean-Jacques Laus Nelson Michin Joel e Valdivino e Valdivino Mansk Peço de coração que todos entendam que eu jamais tive a intenção de compartilhar este conteúdo e fico alerta para que as pessoas tomem muito cuidado porque com apenas um clique pode-se causar um dano com grandes repercussões como aconteceu comigo e quem ainda estiver me julgando que siga aquela frase que quem não tem o telhado de vidro que atire a primeira pedra e eu agradeço a oportunidade de poder esclarecer devido ao fato não havendo nada mais a tratar convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 14 de maio de 2018 a presente sessão uma boa noite aos senhores vereadores e uma boa noite a todos os presentes de ohm ohg oh 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 Legenda Adriana Zanotto